Bom dia pessoal, tudo bom? Aqui tá de manhã, eu tô com o uniforme de academia, eu acabei de vir da academia e indo pra academia, eu tô aqui com a Lara, no parque, e vindo da academia eu tava vendo que tinha um monte de imóveis que o pessoal colocou pra doação, pra pegar e eu resolvi fazer um vídeo que eu acho que é uma informação até que bem legal pra ser compartilhada Aqui nos Estados Unidos você tem muita oportunidade, muita oportunidade mesmo eu digo de trabalho, de você ganhar dinheiro com a sua saúde, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal de ideias de negócios pra você criar, então aqui é um país que realmente te dá muita oportunidade muita oportunidade mesmo E uma dessas oportunidades é também que você pode mobiliar a sua casa de graça Sim, exatamente, de graça Eu já tinha ouvido de algumas pessoas que moraram aqui ou que moram aqui que os americanos eles dão, tipo assim, se eles não querem mais alguma coisa eles vão e dão colocam na rua pra quem quiser pegar Então, é que tem muita oportunidade, né? E aí, como é que é a questão de você mobiliar a casa de graça? Gente, é impressionante, os americanos quando não querem as coisas, eles realmente deixam tipo na rua assim, você pode pegar, e são coisas boas, não são coisas velhas Quando a gente veio pra cá, em maio do ano passado, a gente não tinha nada na nossa casa, né? E aí um dos chefes do Vinicius falou, olha, como a gente tá na área universitária, então tem muito universitário rico aqui Muito universitário rico mesmo Pra vocês terem noção, um quartinho bem pequenininho aqui, chega até 3 mil dólares o aluguel de um quartinho aqui Então, pra você ver, se o aluguel de um quartinho é esse, imagina o preço da faculdade Então, é... Eles foram e falaram, né? Olha, já que vocês não tem nada, quando esse pessoal da universidade estiver saindo, vocês olham lá na frente que vocês vão achar um monte de coisa Só que nem precisou, porque 5 dias depois que a gente tava aqui, um vizinho nosso do andar de cima, onde a gente morava Eles moravam na Califórnia e estavam aqui na Filadélfia E tava ele e a namorada dele, aí eles foram e terminaram E tinham 4 meses que eles estavam aqui, eles tinham mobiliado a casa deles todinha Aí eles foram e terminaram e estavam voltando pra Califórnia E aí eles estavam dando, tipo, colocaram uma plaquinha lá na porta do apartamento Falando que eles estavam dando tudo que eles tinham E a gente aproveitou e a gente conseguiu tudo A gente mobiliou praticamente a casa toda A gente só não... quer dizer, a gente mobiliou a casa toda A gente só não pegou mais coisas, porque a gente morava num lugar muito pequeno E não cabia Mais cama, colchão, sofá Coisas pra cozinha, liquidificador, enfim, a gente pegou tudo E aí não precisou, né, pegar nada na universidade desses alunos que saem Mas não é só os alunos que saem também que tem É a gente que vai renovar a casa, eles vão e colocam as coisas do lado de fora E é incrível, as coisas são muito boas Então, indo pra academia, eu achei umas coisas que tá na época Maio e junho é a época do pessoal tá renovando as coisas aqui E eu gravei pra vocês, pra vocês verem como é que é a qualidade das coisas que o pessoal deixa aqui A única coisa ruim é que chove E muitas vezes as coisas ficam do lado de fora E dá mó dó, porque é tudo bem novinho Teve uma vez que a gente achou um micro-ondas Ele tava novinho, ele tava dentro da caixa ainda Só que choveu e molhou todo Então assim, se você vem aqui pros Estados Unidos Na época de maio e junho E você quer imobiliar a sua casa, você pode imobiliar a sua casa de graça Só que fique atento com a questão da chuva Porque realmente, eles deixam do lado de fora e não tão nem aí Então tá, eu espero que vocês gostem desse vídeo Essa introdução, mas eu já tô falando o final já E vai ficar aí umas imagens, umas gravações que eu fiz durante o dia De umas coisas que eu fui achando, tá bom? Então, um grande beijo e tchau, tchau Olha, mais coisas Encontro de tudo aqui Você encontra muito colchão, muito cama Muitas coisas, muitas vezes as coisas estão desmontadas, né? Por exemplo Olha isso, isso é fracão, né? Olha, deu dó porque Chove, né? Aí molha tudo, mas olha Apesar que essa cadeira é toda minha coleira, né? Mais coisas, olha Um telefone, um colchão Várias e várias coisas Olha isso Olha aí Mais da série Casa de lixo Olha, gente Maravilhoso Aí lá na frente tem mais, ó Tem ali, hein, pessoal Um sofá E aqui na frente, ó Uma cama bolas E mais coisas ali Mais um movimento tratado no lixo Um espaço, um sofá E umas coisas em toda a vida É muito bacana Uma vez a coisa está quebrada, né? Tipo O sofá está no fundo Gente, fiz um vídeo bem diferente de hoje Vou falar bem baixinho Eu não vou pagar mil Eu estou na universidade daqui em Silvone Aqui Quero mostrar para vocês Como vocês podem mobiliar a casa Todinha aqui nos Estados Unidos Eles deixam os móveis Tipo, na rua Para você pegar Agora eu estou na parte do campus Da universidade Aqui é onde os estudantes moram Daí, quando eles vão embora Aí eles deixam os móveis aqui na frente E esse galão gigante Galão nós Esqueci a minha Essa parada gigante Está cheia de Muita coisa lá do cantão Eu subi aqui no container Para mostrar para vocês Gente Vou levar tudo aqui Olha, estou no tapete Ali, olha Tem estante Tem esquina Tem sofá Tem esse negócio aqui De colocar roupa Tem tudo, 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 tudo Olha isso É muita coisa É muita, muita coisa mesmo A gente não ia Tranquilamente na casa Olha, tem um chão Tem uma lixeira Eu não vou conseguir subir lá Porque eu estou Arrumada para sair Vai ficar muito estranho Subir no canto Mas olha, é muito bom Não, não, não